Música Fala galera, beleza? A Chacalzeira na área trazendo pra vocês mais uma vez a localização detalhada da nossa querida e idolatrada Salve Salve Madame Nazar Então hoje ela tá num lugar top, fácil de chegar também Mas antes de eu mostrar, peço a gentileza aí a todos vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário Por mais curto que seja aí o comentário, gente, ajuda demais aí o canal no crescimento e na divulgação do canal Então deixa o like, deixa o comentário E quero convidar a todos vocês pra participar das nossas lives aí de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde, tá? E durante o dia a gente tem aí também aí algumas livesinhas surpresas Então quem quiser comparecer, quem quiser aí marcar a presença, tá super convidado Então a Naná hoje tá na beira do rio aqui, gente, deixa eu ampliar o mapa aqui Ela tá abaixo de Valentine e à esquerda da letra N de New Hanover Fácil de chegar, tranquilo de chegar, tá? Como é que você vai fazer pra chegar aqui? Simples, gente, olha só Você vai pegar uma viagem rápida pra Valentine aqui Então chegando em Valentine aqui, gente, o que você vai fazer? Vai abrir o seu mapa e vai descer o cursor até a letra N aí de New Hanover Essa letra N aqui que é grandona aqui, não tem erro não, tá? Do lado da letra N, gente, você vai ter duas linhas pontilhadas aqui no rio Essa aqui e essa aqui Basta você marcar aqui um pouquinho à frente da primeira linha pontilhada E vir até aqui galopando aí, o cavalgando com o seu cavalo Pra tá encontrando aí a nossa querida Madame Nazar Seja aí pra vender suas coleções Seja aí pra comprar algum item, alguma planta pra fazer tônico Ou algum item aí pra deixar o seu personagem ainda mais bonito, beleza? Qualquer dúvida, qualquer dica, por favor, deixa nos comentários Que eu faço questão de estar te respondendo Um forte abraço a todos, fica todo mundo com Deus E bora lá diga a Red Dead, que o jogo tá bom demais